Porque é interessante você falar do carbo dessa galera, né? E a galera que é o carboidrato, o gel carbo, qual que eu compro? Porque a gente vai ver as questões de formulação, alguns tem 20 gramas de carboidrato, outros tem 30 gramas de carboidrato, a grande maioria tem 20 gramas. Só que é interessante, como você bem falou, falar do básico, das pessoas poderem escolher melhor o carboidrato. O que seria um gel de carboidrato e o que é interessante conter nesse gel de carboidrato, que tem um blend de coisas ali dentro, que não é só carboidrato, não é uma rapadura líquida aquele negócio, né? Tem muito mais coisas ali misturadas quanto a isso. E por que eu te falo isso do básico? Pra que os atletas, eu não tô querendo quebrar nenhuma empresa que trabalha muito com marketing e tudo mais sobre isso, porque tem carboidrato de 20 reais, cara, e tem carboidrato de 2 reais. E se você fala de, pô, e se você fala de 10 reais numa prova, cara, olha o preço, e não é só na prova, é treino. É um custo de alguma coisa que acaba levando muito. E será que realmente precisa disso? Porque aí, tipo, botando um pouco ali pro mundo do mercado do tênis, será que precisa comprar a placa de carbono do gel? Sacou? Vai dar esse pump ou não é isso também? Carbo é carbo, frutose é frutose, frutose de 2 reais é igual a frutose de 15 reais? Explica um pouco isso aí. O que vai diferenciar principalmente é a estrutura, digamos, a tecnologia alimentícia daquele gel. O que isso quer dizer? A consistência. Porque, pô, tem gel que você toma que ele parece um, sei lá, um isopor, ele não dilui por nada na boca. E tem gel que você toma e, né, parece água. Então, o que vai mudar principalmente é a tecnologia, é a forma que as indústrias, as empresas conseguem apresentar aquele gel. Porque, por exemplo, ano passado eu fui fazer a BSB Health City aqui em Brasília, aí eu ia fazer, tinha estimado lá o tempo, uma hora e vinte, uma hora e vinte e um, aí eu levei dois gels para tomar ali, um, três, né, um antes da prova, vinte minutos antes da prova, um com uns peito a minutos e um com uma hora e dez. Eu não consegui tomar os dois, porque botava na boca e o bicho não descia por nada, cara. Aí eu usei, fiz um, tomei um gel só durante a prova. E aí você pensa, pô, comprometeu o meu rendimento, entendeu? Porque você fica com aquele negócio ali e ele não dilui, ele não dilui, E você tinha treinado com esse gel? Então, eu tinha treinado, só que eu não tinha treinado na velocidade que eu estava fazendo a porcaria da prova, né? Exatamente. Você treina ali no ar. Não treina na especificidade. Pronto. Ah, você vai fazer ali o correr uma hora e meia, uma hora e quarenta, ritmo ali quatro e trinta, quatro e dez. Agora chega na prova que vai correr baixo de quatro. Cara, tem que treinar essas coisas todas. Exatamente, cara. Aí eu falei, caraca, esse aqui pra treino de porrada, assim, ou prova muito rápida, já não dá. Aí você vai procurar um gel que tenha, às vezes, uma diluição mais rápida. Agora, quando você fala do carboidrato e tudo, é basicamente isso. É importante pro pessoal que tá nos ouvindo saber que no seu intestino você tem diferentes receptores que vão absorver diferentes tipos de carboidrato. Então, o nome químico, né? O nome bonitinho do carboidrato, a gente fala basicamente glicose. E aí, tudo que vai terminar em óse, ele é um carboidrato ou um derivado de carboidrato? Sacarose, maltose, frutose, lactose, né? Tem uma em óse, você, na maioria das vezes, vai saber que é um carboidrato ou um derivado dele. Então, se você consome, às vezes, um gel que só tem glicose, você tem receptores lá no intestino que vão absorver aquela glicose. Só que vai chegar um momento que a taxa de absorção daquela glicose, ela tem um limite, ela tem um platô. Então, vamos supor que ele só consiga absorver 10 moléculas de glicose. Se você der 20, 10 vão ficar aqui no teu intestino. E gera uma fila. Exatamente. E às vezes, você não absorve. Aí, faz o quê? Dor de barriga na prova. Agora, se você dá glicose, aí você também tem receptores de frutose. Aí, você dá um gel, às vezes, que tem glicose com frutose, aí você já consegue usar esses dois receptores, que são os SGLTs, que são os transportadores de glicose dependentes do sódio, né? Que a gente tem intestino. Então, é importante, durante a tua prova, você ingerir GESC que tenham diferentes tipos de carboidrato. Aí, vai maltodestrina, vai destrose, vai frutose, vai glicose. Porque aí, você não satura, você não entope todos os receptores. E, ao mesmo tempo, você consegue dar energia de forma mais fluida para as suas células, para os seus tecidos. Então, é sempre mais interessante procurar GESC que tenham diferentes tipos de carboidrato. E, aproveitando isso, porque a gente tem GESC que são verdadeiras refeições, né? É interessante ter proteína, ter BCAA. Tem alguma comprovação científica sobre esse BCAA ingerido durante atividades? Já começa a recompor-se, diminui a depleção da fibra muscular, né? Porque ocorre ali a quebra da proteína durante o tempo inteiro. Isso ajuda de alguma forma? Ou isso, você vê, ainda não há uma batida de martelo sobre isso? Isso é muito mais uma questão mercadológica, porque ainda não há uma real eficiência sobre tal? É, essa é uma pergunta bem polêmica, mas é uma excelente pergunta. E, na verdade, não tem como a gente ainda afirmar que você ingerir aminoácidos, proteínas, durante o exercício, vão contribuir para o seu rendimento. Porque, como a gente falou aqui um pouco mais cedo, as nossas células, elas usam majoritariamente glicose e gordura. Pega ali o triglicerídeo e libera os ácidos graus do glicerol. Então, a gente usa, basicamente, gordura e carboidrato. Então, se você ingere proteína durante o exercício, provavelmente, o que vai acontecer é que aquela proteína, aquele aminoácido, ele vai ser convertido em glicose. Porque o nosso corpo, ele tem a capacidade de transformar a proteína em carboidrato. Ele vai pegar ali o aminoácido, que é um grupo amino com um ácido, aí ele vai quebrar aquilo, libera a cadeia carbônica e você converte aquilo em carboidrato. Então, para que que tu vai ingerir proteína, se muito provavelmente aquela proteína vai virar carboidrato? Então, é melhor você aumentar a ingestão de carboidrato. Então, é melhor você aumentar a ingestão de carboidrato.